Quem me conhece sabe que eu gosto de plantas, gosto de horta, já tive uma horta quando eu morava em uma outra casa e agora eu estou tentando refazer a minha horta. E nessa brincadeira eu pensei, cara, e se eu tivesse um robô para aguar a minha horta? Claro, não é com um robô EV3 como esse aqui, que eu vou aguar toda a minha horta, mas ficou bem legal fazer esse robôzinho aqui, EV3, com uma sonda, um sensor de umidade de solo. Controlado por um Arduino e que vai irrigar pelo menos um vasinho. Bom, eu fiz o teste, está aparecendo aqui, neste cardzinho que aparece aqui e o link está na descrição também, mas vamos falar um pouquinho sobre ele. Primeiro deixa eu ligar aqui o EV3 e, bom, vou ligar também o circuito aqui do Arduino, então espera aí. Bom, está ligado, mas vamos dar uma olhadinha aqui na estrutura dele bem rápido, olha só. Ele, eu precisava de um robô um pouco mais alto, porque o vaso, ele é baixinho, é um dos menores que eu tenho aqui, porém, já é bastante alto para um robôzinho desses. Então, o que foi que eu fiz? Coloquei aqui as esteiras e os motores eu coloquei justamente acima da esteira. Então, aqui no meio ficou um vão, ficou aberto. Se não fosse esse sensor infravermelho aqui na frente, a gente teria um vão aqui, que era justamente a proposta do robô anterior que eu estava fazendo e aí eu aproveitei já essa ideia. Então, tem o brick aqui em cima, temos o brick, os motores e as esteiras, nessa ordem. E aqui de sensores, eu tenho apenas o sensor infravermelho aqui na frente e o ultrassônico. Como é que ele faz o reconhecimento? Bom, como é que ele funciona? Ele vem andando e verificando se tem algo na lateral. Quando ele encontra um vaso, encontrou pelo sensor ultrassônico, ele procura pelo menos primeiro pelo ultrassônico, no momento em que ele encontra o vaso, ele vai girar e começar a girar até que o sensor infravermelho veja o vaso. Isso significa que ele vai estar de frente para o vaso. A partir desse momento, ele vai caminhar para frente, uma medida que eu coloquei, o suficiente para que a sonda fique acima do vaso, para que ela possa descer e então verificar a umidade do solo daquele vaso. Depois que ela verifica a umidade, ele vai ser tratado, esse valor, pelo Arduino e o Arduino vai decidir se coloca água ou não. E onde é que fica a água? Fica nesse copinho aqui, lá da academia onde eu treino o jiu-jitsu. Ganhei esse copo na graduação, ele estava aqui na hora e eu disse, opa, é você mesmo que eu vou utilizar. O ideal seria, no caso, um pouquinho mais baixo, mais largo, mas estava aqui, eu uso o que está perto na hora. E aí tem um motorzinho aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo tirar uma bombinha, uma bombinha de água submersa, que não deixa de ser um motor. Aqui ela, controlada pelo Arduino através deste driverzinho aqui, uma ponte H. E é basicamente isso. Se estiver seco, se ele considerar aquele valor seco, ele vai acionar e vai regar, vai aguar o vaso. É assim que funciona. Será que dá para fazer uma demonstração aqui? Calma aí que eu vou pegar água para mim e para o robô. Bom, deixa eu colocar então a água ali. A última vez que eu brinquei com a água aqui, eu molhei o meu mouse. Ok, então vou agora tentar acionar aqui o código pelo EV3. Espera que agora eu preciso de um pano. Bom, vamos lá. Olha para a sonda. Ela vai descer um pouquinho, só para caso esteja muito para baixo. Desceu, subiu, verificou. Agora ele está procurando algum objeto aqui na frente. Encontrou, parou. Vai girar até que encontre alguma coisa, parou e vai para frente. Então já detectou a minha mão como um vaso. E aí começou a descer a sonda. Vou parar ela aqui. Pronto, sentiu uma pressão no solo. E aí, deixa eu ver. Vai jogar uma aguinha aí. Pronto. E vai sair novamente. Beleza? Deixa eu parar aqui. Pronto, então foi isso aí que aconteceu. Deixa eu devolver a água lá. Vamos lá mais uma vez. Vem para frente. Se não encontrar nada, vai ficar andando para frente aí pela eternidade. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto, encontrou alguma coisa. Não é que foi a minha mão ali, então ela vai começar a girar e vem para frente. Está indo para frente agora. Está indo para frente até que o vaso se aproxime o suficiente. Parou. A sonda começa a descer. E aí digamos que encontrou a terra, parou. Sentiu ali a umidade. E se for suficiente, se for necessário, aliás, começa a aguar. Aguou. Recolheu o sensor, a sonda. Vai para trás. Gira um pouquinho. E segue o fluxo. Beleza? E aí? Vocês querem saber mais algum detalhe sobre esse robô? O que é que vocês querem saber sobre ele? Para a gente fazer um próximo vídeo aí falando sobre o que vocês quiserem desse robô? Bom, uma coisa que eu tenho super importante para dizer sobre ele é que o Arduino não se comunica, nesse caso aqui, com o EV3. Poderia, sim, fazer uma comunicação entre eles. Estou estudando aí um pouquinho sobre isso, mas fica para os próximos vídeos aí lá para frente, tá? Nesse caso aqui, eles são independentes. O EV3 controla o robô quanto a seus movimentos, percepção do vaso. E o Arduino controla a sonda, o sensor de umidade do solo e o motorzinho, a bomba d'água. É isso. Cada um tem sua tarefa aqui. A programação do Arduino é bem simples, muito simples. Já a do EV3, ela é um pouquinho cansativa, eu diria assim. Então, a gente pode até ver sobre isso aí num próximo vídeo, caso vocês queiram. Então, se quiserem ver, deixem aí nos comentários, tá? Um grande abraço a todos. Eu acho que eu não falei meu nome, mas para quem não conhece, é Jason Cruz. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.